Música O requerimento de autoria do vereador Marcelo Silva foi aprovado durante a 35ª reunião ordinária. O documento é direcionado à Secretaria de Saúde do município. Essa ideia veio mais uma vez da participação das pessoas no nosso gabinete. Eu atendi um grupo de pessoas que tem essa doença e nos relataram a dificuldade que tem de conseguir um atendimento especializado nos postos de saúde do município. De acordo com o vereador, a demora no diagnóstico da doença pode acarretar graves problemas aos pacientes. A proposta é mapear a doença na cidade e potencializar o alcance das reivindicações dos pacientes. Hoje, como você sabe, existem várias insulinas. Então, o nosso principal objetivo é para ter o mapeamento das pessoas diabéticas aqui no município de Campinas, como elas estão sendo atendidas e que tipo de insulina os postos de saúde estão fornecendo para essas pessoas, né? Porque é caso de vida ou morte. A partir do levantamento das informações, os portadores da doença podem se organizar. Para aí sim conseguir de forma organizada dados, para que possamos sim com essas pessoas formar uma associação. Porque não é possível o município de Campinas não comportar uma ONG, uma associação dos diabéticos, que aí sim seria uma importante ferramenta, uma importante organização, para que as pessoas tenham ciência e para que as pessoas também saibam como é que deve ser feito o tratamento com o tipo de insulina e assim por diante. O parlamentar informou que vai acompanhar o processo e enumerou os benefícios da criação de uma associação. Você formando uma associação com CNPJ, com utilidade pública, você dá mais, vamos dizer, entre aspas, um poder aí para que se cobre efetivamente das autoridades do município de Campinas.